Você está no ar o programa Questão de Ordem nesta quarta-feira, não é? E a gente celebrando aqui o mês de dezembro e aproveitando também, eu estou fazendo em todos os programas, desejando a você um Feliz Natal e um ano novo de 2024, de muitas realizações. Estamos já na nossa reta final da nossa temporada 2023, mas renovando o convite para estarmos juntos em 2024, a partir de fevereiro, com programas inéditos. Porque no mês de janeiro nós vamos apresentar, fazer algumas reapresentações especiais dos programas que realizamos durante o ano 2023, 2024, ano 18 do programa Questão de Ordem. O programa de hoje, número 3.360. Agradecendo a você que nos acompanha aqui pela TV e nos ouve também pela FM Assembleia 96,7. Você pode ouvir o programa toda noite, às 10 da noite, pelas ondas do rádio, todo o estado do Ceará e até alguns estados do Nordeste brasileiro. O programa de hoje tem uma proposta de lançar luzes sobre uma obra extremamente importante para a compreensão do Brasil. O livro Casa Grande Senzala, do antropólogo, sociólogo, poeta, jornalista Gilberto Freire. Ele chega hoje a 90 anos, está completando 90 anos de lançamento. Eu estava até conversando aqui com um dos meus convidados. Eu vi um programa muito interessante, televisão, apresentado até pelo ex-presidente sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, em que ele citava três livros importantes para a compreensão do Brasil. Um deles, o do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Um outro, do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. E um terceiro, do Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Casa Grande Senzala, está completando 90 anos. Esse é o tema de hoje aqui do programa. Para ajudar a gente a compreender a importância dessa obra, a produção convidou. E ela está aqui, a professora da Universidade Federal. Ela é pesquisadora do CNPq, doutora em Sociologia Andréa Boslião. Ela está aqui comigo, a professora, que também tem pós-doutorado em História da Cultura lá na Universidade de Paris. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Lidera o GECA, Grupo de Estudos em Cultura, Comunicação e Arte. Aqui comigo também, ele é um grande colaborador. A professora Andréa vai, a partir de hoje, ser também um grande colaborador aqui do programa. Já está no nosso caderninho. Ele já está. Ele é um dos grandes colaboradores do programa. O professor, doutor em Surgir, ele é professor da UES, pesquisador da Funcap. Professor doutor Emanuel Freitas, está aqui comigo, que é professor de teoria política, também da pós-graduação em Sociologia, tem mestrado, doutorado e graduação em Sociologia e doutorado em Sociologia. Ele é especialista em Ciência Política, pesquisador da Funcap e atua também na área da Sociologia, da Religião, Religião Política, Sociologia da Educação, Teoria Política, Estudos de Eleições. Professor doutor Emanuel Freitas e a professora doutora Andréa Borges Leão, a partir de agora comigo. Prazer em recebê-la. Prazer. Que alegria. Professora, e professora, o Casa Grande, Senzala, é tudo isso que se diz mesmo? É uma obra imprescindível para que se entenda o Brasil? Professora, tudo bem? Seja bem. Tudo bem. É tudo isso e muito mais. É? É. Porque muda a cada recepção. Ao longo desses 90 anos de publicação, de reedições, os modos de recepção e de leitura da obra, eles mudam. E eu gostaria de assinalar algumas dessas ondas de recepção, de entendimento. É como se o Gilberto Freire tivesse escrito uma obra aberta. Entendi. Cada leitor, ele, claro que ele escreveu de acordo com as condições do próprio período dele, do debate intelectual, das pesquisas que realizou. E os leitores interpretaram de uma forma nos anos de 1930. 90 anos é muito tempo, quase um século. E ele passa por diversas ondas, inclusive, Emmanuel, depois a gente pode conversar sobre isso, porque nós somos professores, não é? E nós ministramos as nossas disciplinas de formação social brasileira, sociologia brasileira, pensamento social brasileiro, com essa obra. E ele passa por momentos de celebração e por momentos de profunda rejeição. Tem um intérprete do Gilberto Freire, que eu gosto muito, um antropólogo argentino chamado Gustavo Sorá, que ele assinala isso muito bem. Ele diz que o Gilberto Freire provoca uma luta simbólica. E é uma luta simbólica, uma disputa simbólica em torno da interpretação que ele construiu sobre o Brasil, que é não só longeva, prolongada, mas como também muito violenta. Porque ele provoca adesão, reconhecimento e profunda recusa. Então, eu não sei se eu posso assinalar, assim, algum desses momentos. Pode, pode. Fique à vontade, professor. Porque é interessante. Logo depois da publicação da obra, ele horrorizou pela inovação metodológica da obra. Ela causou um impacto. Um impacto enorme, porque ele foi, ele adentrou o interior da família brasileira. E, para isso, ele teve que mobilizar fontes documentais para escrever a obra dele inusuais, que nunca tinham sido usadas pelos historiadores brasileiros, nem os intérpretes do Brasil, do século XIX, por exemplo. Ele trabalha com muitos relatos de viajantes, mulheres, educadoras, que escreveram relatos que vinham para o Brasil, estrangeiros, desde o século XVIII, século XIX. Livros de receitas, fotografias de família, quando ele está no século XIX, obviamente, quadros, obras. E uma documentação muito do cotidiano da família brasileira para tentar compreender as relações sociais. Porque a Casa Grande, a Cisala, é uma, digamos assim, uma objetivação das relações não só sociais, mas políticas e econômicas do Brasil colônia, que é um momento forte da nossa formação. Que era um Brasil escravocrata. Que era um Brasil escravocrata. Era um Brasil pautado na economia do açúcar. Um Brasil que utilizava a força de obra, a força de trabalho dos escravizados. E um Brasil também desconcentador. Um Brasil que foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Exato. Então, assim, o Gilberto Freire fala de muita violência, de muita tensão nessas relações, mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre formas de coexistência. Então, nesse momento, houve essa recepção, um pouco assim, de, digamos assim, de se horrorizar, porque ele trabalha muito com sexualidade também. Então, isso, na época, era uma coisa, assim, impensável para a historiografia. Depois vem a polêmica, não é, Manuel, sobre o Gilberto Freire é o não-regionalista. Porque ele mesmo se assume enquanto um regionalista. Mas essa obra, ela é uma obra que pode ser interpretada, interpreta, ela representa, ela dá conta de todo o Brasil ou é uma coisa só do Nordeste? Depois veio toda uma polêmica, porque aí eu acho que o Gilberto Freire, ele é tão rico, tão rico, que ele acaba consagrando os seus próprios críticos. Na Sociologia USpiana, dos anos 50, em torno do Florestan Fernandes, Carlos Guilherme Mota, Dante Moreira Leite, Otaviani, que escreveram exatamente sobre o conceito que o Gilberto Freire, ele deixa entrever, mas ele cita uma certa harmonização racial, no sentido de que, na verdade, ele está questionando o conceito de raça, ele está trabalhando com as diferenças culturais. Então, o conceito de democracia racial, naquele momento, houve essa recepção e essa crítica forte por parte da Sociologia USpiana, não só com relação ao conceito de democracia racial... Um pensamento mais da esquerda, não é isso? É, mas como também com relação ao próprio modo dele de escrever e de apresentar a obra, que é o modo narrativo. Porque, nesse momento, a Sociologia se afirmava enquanto uma ciência, muito pautada no trabalho empírico, na pesquisa empírica. E o Gilberto Freire, como você bem falou, ele é um literato. Inclusive, ele discute seriamente com as fontes dele, ele deixa para discutir seriamente com as fontes, que não é um modelo acadêmico de escrever, nas notas de pé de página. O texto dele não é aquele texto cheio de citações, é um texto que corre, por isso que é literatura também. Então, houve essa crítica com relação ao caráter ensaístico da obra do Gilberto Freire. Quando eu cheguei em São Paulo para fazer minha pós-graduação, nos anos 2000, que era o centenário do Gilberto Freire, o Gilberto Freire foi reconhecido por uma outra recepção, que era exatamente a recepção do privilegiamento da vida privada. O Gilberto Freire, ele morreu em 1987. Com 87 anos, ele nasceu em 1900. Eu, infelizmente, não o conheci no meu curso de graduação em Ciências Sociais, mas estudei muito o Gilberto Freire com o professor de Ataíbe Zerra de Menezes, que é um grande leitor, um grande intérprete do Gilberto Freire, um professor erudito que me formou, eu tenho muita honra em ter sido aluna do professor de Ataíbe, e era um leitor do Gilberto Freire. E eu não o conhecia, eu lembro que no meu curso de Ciências Sociais, eu cheguei aí no Recife, logo após a morte dele, para um evento de homenagem conhecido a Dona Madalena, que é a esposa dele, que ela, junto com os filhos, eles fizeram esse coloco, esse evento de homenagem a ele. Mas, enfim, é isso. Então, hoje a gente passa por outra onda de recepção do Gilberto Freire, essa daí, uma rejeição completa, um cancelamento, em função do debate racial que ele... E também de posições políticas que ele adotou, como, por exemplo, ele apoiou o regime militar. Só para passar a palavra para o Emanuel, é assim, eu penso assim, aí é uma interpretação minha, que o Gilberto Freire, a obra Casa Grande Senzala, ela é lida muito em função da trajetória do autor. Obra e o autor se confundem. Essa recepção também é orientada em função dos posicionamentos políticos que o Gilberto Freire vai assumindo ao longo da sua trajetória, que são conservadores, porque ele apoiou a ditadura militar. Então, a rejeição e a aceitação também entram nesse jogo. É isso. Professor Emanuel, a gente já fez até aqui, como professor Emanuel, se eu ligando um programa, em que a gente falou sobre 64, porque, se você não contextualizar 64, é difícil entender 64. A luz de hoje, se você não contextualizar 64, porque eu até vi um programa sobre a questão do Gilberto Freire, por que o Gilberto Freire apoiou o regime militar, a instalação, a deposição do presidente João Goulart, existiu uma parte da esquerda, vai para a luta armada, para tentar implantar no Brasil, pela força das armas, o regime de Cuba. E o Gilberto Freire é um conservador. Mas aí, o que eu quero dizer? A professora diz assim, muita gente julga o Gilberto Freire pela sua trajetória política, mas não está em discussão, não é a obra dele, não, professor. Então, devia ser... Acho que a Casa Grande Cisala, como a André falou, é uma das obras mais importantes para compreender o Brasil. A gente poderia até dizer que é uma das obras que inventam o Brasil, que constrói a imagem que hoje a gente tem de Brasil, muito alicerçada por aquela ideia de que o Brasil é um produto da amálgama de três raças. Então, talvez seja o primeiro autor que vai falar dessa ideia de modo positivado, dessa constituição de uma nação, que é a ideia mais importante para ele, de uma civilização nos trópicos, na verdade, como ele vai insistir, o Brasil é que teria criado o novo mundo nos trópicos, uma nova civilização, que seria produzida por essa intensa relação, conjunto de relações, melhor dizendo, entre o português, o africano e o índio. E o índio. E acho que também é importante registrar que a Casa Grande Cisala talvez seja a obra de ciências humanas brasileiras, mais traduzida no exterior. Você tem traduções de Casa Grande até em japonês. Eu desconheço algum outro autor que tenha uma dimensão tão ampliada de edição e de literatura da sua obra, como Gilberto Freire. E, mais recentemente, como a Andrea chamou a atenção, talvez você tenha um ressurgimento da obra do Gilberto Freire a partir da crítica tanto do movimento negro, que vê no Gilberto um eugenista, um racista, que teria colaborado com a disseminação de um certo racismo brando, como eles costumam dizer, e também com a obra do Gessé Souza, que tentou fazer uma revisão de todo o pensamento social brasileiro, mostrando que haveria um certo atraso, uma certa conformidade desse pensamento com aquilo que seriam os ideais da colonização. E, nesse conjunto de autores, estaria exatamente Gilberto Freire, que, para ele, seria o grande sistematizador dessa louvação, vamos dizer assim, de Portugal, em detrimento daqui, e do homem branco, por consequência, e em detrimento daquilo que seria próprio nosso. Então, você tem, nos últimos anos, esse reaparecimento do interesse pela obra, que, na verdade, não é um interesse bem pela obra, é um interesse de repetir críticas e clichês que se repetem com relação ao Gilberto, que, como a Andrea lembrou também, é importante que a gente pense na trajetória da obra como a trajetória do autor, que é um nordestino, que faz o mestrado nos Estados Unidos, publica sua dissertação em 1922, e é alguém que vai entrar na circulação internacional de ideias, a Andrea pode falar disso melhor do que eu, sem passar pelo grande centro produtor de conhecimento, que é o Sudeste. Exatamente. Então, se você pensar, o Gilberto nunca foi professor da USP. Não. Então, ele chega à Europa pelo Nordeste. Então, isso, hoje a gente fala muito de pensamento subalterno, decolonial, por exemplo, pensamento, epistemologia do Sul, e talvez o Gilberto seja um caso disso, embora não seja alguém, do ponto de vista político, progressista, mas é alguém que chega ao mundo sem passar pela... Pela Academia Paulista. Pela Academia Paulista, e impõe uma certa epistemologia brasileira, se a gente lembrar, ele costumava dizer que a sociologia dele era uma sociologia feminina, porque era uma sociologia que fugia dos cânones, até então, tidos como corretos pela Academia. Então, ele foi um revolucionário por esse prisma, é isso, professora? Foi sim, e também muito importante a gente aqui destacar a própria discussão do Gilberto Freire, na época que ele estava elaborando o livro, da publicação do livro, Com o Racismo Científico, que ele trouxe o conceito de cultura, das diferenças culturais, ele estudou com boas nos Estados Unidos, e ele trouxe, então, ele enfrentou esse debate desde o início. E ele tem uma estratégia que eu acho muito bacana, que é uma estratégia editorial, de intervir na obra dele, que ele escreve diversos prefácios para as edições de Casa Grande Sem Zala. E, nesses prefácios, ele trava o debate intelectual com os críticos dele, com o tempo. É interessante aí os prefácios desgarrados, não é, Manuel? A cada reedição, ele bota, traz a lume, o debate, né? O debate do período. E a posição dele. E a posição dele. Então, é legal que ele está também dialogando com a recepção, né? Isso. Isso é bacana. Mas, assim, eu faço um experimento, hoje em dia a gente passa por um momento, assim, bastante desfavorável, com relação à obra do Gilberto Freire, apesar de toda a sua controvérsia, das interpretações que ela enseja. Mas eu faço um experimento na minha sala de aula, que é o seguinte, eu jamais tirei o Gilberto Freire da minha bibliografia, né? Até porque faz parte das bibliografias, das disciplinas que tentam estudar a formação do Brasil, as interpretações, as invenções do Brasil, né? Como o Emmanuel bem falou. Então, assim, o que a gente faz? A gente lê com muita profundidade o Gilberto Freire, porque ali tem uma teoria sobre o patriarcado brasileiro, e a própria categoria de família, que é central, né? Você que trabalha com religião, com política, sabe como essa categoria é central para tudo que diz respeito às relações sociais no Brasil. E a gente faz um mergulho nessa obra, eu faço um desafio, proponho um desafio aos meus estudantes, vamos fazer um mergulho nessa obra, mas vamos tentar ler essa obra no contrapelo, vamos fazer uma pesquisa dentro da bibliografia dos historiadores sobre o que havia também de resistência por parte dos escravizados nesse período, né? Da colônia, do século XVII, século XVIII. E aí tem muitos, hoje tem muitos trabalhos publicados de historiadores sobre a formação de quilombos, né? Sobre, enfim, sobre o povo escravizado que... Então, assim, a gente mesmo, na própria disciplina, você pode, sem cancelar o Gilberto Freire, estabelecer também um diálogo com ele, chamar o Gilberto Freire por confronto, porque ele se presta a isso. E ele mesmo dá as chaves, ele dá o caminho para a própria crítica dele, porque ele coloca ali uma série de tensões e de contradições nas relações entre Casa Grande e Senzala. Entende? Embora... E que o livro tem um subtítulo, Formação da Família Brasileira sobre o regime da economia patriarcal. Patriarcal. Então, o patriarcado é muito importante a gente ter conhecimento para compreender o nosso país, até hoje, né? E por mais que ele chama a atenção, por mais que você tenha tido alguns casos de mulheres que tenham sido... ocupado posições de mando nesse Brasil patriarcal, para ele não teria se instaurado um matriarcado. Não. Mas seria sempre... E a gente pode lembrar até do romance da dona Guidinha do Poço, por exemplo, se a gente quiser, é uma mulher no poder, que manda numa região, que tem um amante, que mata o marido, mas ela exerce um patriarcado e não um matriarcado. Então, Gilberto vai tratar dessa questão do patriarcado como uma importante instituição brasileira. E também, como a Andrea falou, para ele, quem vai construir o Brasil é a família e não o Estado. O Estado chega depois. E isso impõe toda uma lógica cultural de continuidade, de prevalência do mundo privado sobre o mundo público no Brasil, que é uma questão que a gente discute até hoje. Então, é como se para eles tivessem na nossa gênese, no nosso DNA, a prevalência daquilo que é o privado, daquilo que é o patrimonialismo. Dos interesses, exatamente. Os interesses particulares andam sempre na frente dos interesses públicos, porque foram eles que teriam criado para o Gilberto o Brasil. E esse equívoco tem até hoje, vem ser repetido até hoje nas relações entre a mistura do público e do privado nesse país. Que, na verdade, não seria, pensando como o Gilberto, não teria como ser diferente. Aí a luta será para impor a lógica da modernidade, que é o que ele vai discutir depois lá em Ordem e Progresso. Que é pegar a trilogia Casa Grande e Senzala, Sombrados e Mucambos, e Ordem e Progresso seriam essas... No Ordem e Progresso seria os desafios para se instaurar uma ordem moderna no Brasil, frente a essa imensidade... São esses três livros dele que eu sou. Três livros. Teriam um quarto, que era Jazibus e Covasas Rasas, que ele gostaria de escrever, mas que, segundo ele, teriam sido roubados o material que serviria de análise. Muito bem. Estou aqui com o professor e doutor em sociologia, professor da UES, Emanuel Freitas, que é pesquisador da Funcap, e a professora da Universidade Federal, doutora em sociologia, André Borges, que é pesquisadora do CNPq. Eu estava comentando com o professor Emanuel, antes aqui do programa, o professor André também ouviu, um programa que eu assisti, que é apresentado até pelo Fernando Henrique Cardoso, após presidência dele, ele já tinha deixado a presidência. E é um... Os construtores do Brasil os inventaram, uma coisa assim. E num programa desse, ele focou exatamente o Gilberto Freire, a obra, o Casa Grande de Censal, o Sérgio Buarque, que vem com a história do Homem Cordial, não é isso? E o Daci, o povo brasileiro, que é o livro do Daci, que o Daci, inclusive, é o tal do socialismo moreno, que eu sei que o Daci leva com o Brizola, o socialismo moreno, que a miscigenação, o Brasil é um país miscigenado, etc. Essas obras são uma sequência do Casa Grande, o senhor diria isso, a senhora diria isso, ou são também obras importantes que dialogam com o Casa Grande de Censal e do Gilberto Freire, tanto o livro do Sérgio Buarque quanto o livro do Daci Ribeiro. É uma ótima chance de a gente dizer que o Sérgio Buarque de Holanda, numa das adições do foi do Raiz do Brasil, ele suprimiu umas referências ao Gilberto Freire, à luz já dessas críticas. É um jogo ali, é um debate, é uma interlocução de longuíssimo prazo. Eu acho que esses livros conversam entre si. Agora, uma coisa que eu só queria falar mais uma vez, o Gilberto Freire realmente ele leva o Nordeste para o modernismo brasileiro e para a interpretação do Brasil. É muito interessante a recepção dele no exterior, na França, por exemplo, os historiadores que fazem o prefácio, na Espanha, etc., eles dão esse destaque da civilização brasileira, que o Gilberto Freire consegue tocar ficar na estrutura, lá e lá, realmente, no que, como disse o Emmanuel, falou assim, a própria sociogênese, a psicogênese do Brasil está ali. E ele leva ao Nordeste, realmente, e até hoje, porque ele funda uma tradição. Nós somos, fazemos parte dela, não adianta a gente querer se descolar desse fundo de conhecimento, dessa nossa tradição enquanto cientista social, leitor do Gilberto Freire desde a graduação. Sim. De formação. Essa ideia dos livros que vetaram o Brasil também tem muito a contribuição do Antônio Cândido, que fez um prefácio, salvo engano, para uma das edições do Raiz do Brasil, em que ele punha os três livros que seriam imprescindíveis, publicados quase que ao mesmo tempo, para a compreensão da formação da sociedade, que é exatamente o Casa Grande, o Raiz do Brasil e a formação do Brasil contemporâneo, que é do Caio Prado. E aí, quando ele escreve isso, a André pode dizer melhor do que eu... Porque o Dacir é muito mais para cá. O Dacir já nos anos 50, 60. Então, ele vai criando uma certa lista de livros sagrados, vamos dizer assim, para a compreensão daquilo que seria essa nação brasileira, que faz parte de uma geração dos anos 20 e 30, não é uma geração ainda que frequentou a universidade no Brasil, não é fruto de pesquisas sociológicas, são ensaios, obviamente, produzidos por elementos da realidade que eles conheciam. O Gilberto já tinha feito o mestrado lá nos Estados Unidos, na Colômbia. Então, você tem uma geração que é chamada geração ensaísta, não é sociologia brasileira ainda, propriamente dita, sociologia acadêmica, mas é um pensamento social e aí, nesse pensamento social, tem essas obras, mas a gente pode citar também o mandonismo lá da Marisala Pereira de Queiroz, os donos do poder do Raimundo Faoro, e mais recentemente, o José Sousa tem tentado entrar nesse cânone, fazendo uma revisão crítica daquilo que seriam esses autores. O próprio Fernando Henrique lá, com capitalismo e dependência, com autoritarismo e democratização, também vai fazendo parte desse conjunto de autores que tentam dar uma resposta que é, para citar o Roberto da Mata, o que é que faz o Brasil ser o Brasil? Então, para Gilberto Freire, seria essa relação entre esses elementos que são mais culturais do que raciais, do português, do africano e do indígena. O senhor citou aí... Com diversas características do ponto de vista cultural e aí é importante também falar da divisão da obra, porque você tem um capítulo geral sobre a formação do Brasil, um capítulo sobre português, dois capítulos sobre o negro e apenas um capítulo que é o capítulo menor sobre o indígena. São cinco capítulos, o livro. Um sobre o indígena, um sobre o colonizado e dois sobre o escravo negro. E é interessante porque se a gente pegar uma ópera que é dos anos 30 e ela dedica dois capítulos para falar da contribuição do africano para o Brasil, para nós, isso em 2023 seria pouca coisa. É óbvio que é assim, mas não é assim em 1933. Você está dizendo, inclusive, acho que uma das fases que ele abre o capítulo sobre o negro é dizer que em todo brasileiro corre no sangue e, quando não, no sangue, na pele, herança africana. Então, você dizer isso em 1933 não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa dizer isso em 1933. Não é qualquer coisa. E ele enfrenta realmente porque, assim, o que se perguntavam os pensadores do final do século XIX? Aquela geração do pensamento, era um pensamento racista no Brasil. Como vamos construir um país civilizado, republicano, adiantado? O Brasil é racista, professora. O Brasil é racista. É racista. Mas esse pessoal do século XIX, só tentando pegar o gancho para o que o Gilberto Freire enfrentou em termos de com a afirmação da tese dele sobre a miscigenação. Esse pensamento, eles pensavam assim no século XIX. Como vamos construir um país adiantado nos moldes da civilização europeia com o povo mestiço? O povo mestiço é um povo instável. O povo mestiço é um povo... Ele começava a negativizar a mestiçagem. E ele diz exatamente o contrário. Usando o conceito de cultura e outra coisa que eu queria entrando na obra também enfatizar é a relação que ele tem com a criança. Ele desejava naquelas correspondências dele e ele dizia que ele queria no início quando ele estava ainda estando nos Estados Unidos ele queria escrever a história do menino brasileiro. Entende? Porque ele fala muito... Ali tem relações entre homens e mulheres, relações entre gêneros, relações entre pais e filhos, relações entre gerações. Então, todas essas leituras você pode fazer no livro Casagrande. No Casagrande. Sem zala, né? Professor, o senhor citou aí que a questão que mesmo em alguns momentos a mulher tendo uma certa predominância não se estabeleceu um matriarcado, né? E por isso a questão do patriarcado que é muito forte no Brasil. Mas mesmo nos quilômetros africanos também a figura de mando era o homem não era a mulher. Sempre os homens tinham controle inclusive o zumbi etc. Isso também foi colocado a cultura do patriarcado vai também para a própria formação dos grupos africanos porque você não tem qual é a figura escrava mulher líder nesse processo. Sempre é um homem no caso o zumbi que é o mais o mais o que foi caçado enfim é o que na história aparece como o grande líder do movimento dos escravos que é o zumbi ele era um homem não era uma mulher. Isso Mas veja que o conceito de patriarcado para o Gilberto tem tudo a ver com algo que vem do português é uma repetição no Brasil daquilo que o português já trouxe então inclusive a ideia de miscigenação é porque o português já havia passado por isso com a África e com as Índias com a Índia não as Índias indígenas mas a Índia enquanto território então aquilo que se formará no Brasil o mandonismo por exemplo o personalismo e o próprio patriarcado se dão porque isso é também uma questão a se considerar que por mais que o Gilberto fale dessa contribuição das três raças tidas como cultura mas esse mundo que é o Brasil é um mundo que antes de tudo inclusive que dá nome a um dos outros livros dele foi o português que criou foi o português então assim tem a contribuição das outras duas mas no final das contas o processo foi levado à frente a criação de uma nova civilização foi levada a cabo pelo português se não fosse o português disposto à miscigenação você não teria a contribuição do africano e do indígena para formar a sociedade brasileira então você tem uma condição prévia que é a condição do português e exatamente por isso é ele que reproduzirá aqui a ideia de um patriarcado pode até ser que tivesse para o Gilberto expressão disso na África e entre os índios mas ela não aparece na obra como elemento constituinte daquilo que se constituirá aqui como um patriarcado essa contribuição é do português que por sua vez já era plástico já era plástico já era mestiço porque vinha de todo um intercruzamento digamos assim com a própria na própria situação da península ibérica com o norte da África ele chama ele diz que o português era moçárabe não existe branco puro ele faz uma crítica muito grande ele até fala da posição territorial de Portugal que aponta para a África e para a Europa ao mesmo tempo então o português teria uma indefinição que seria territorial e cultural e que seria também um traço brasileiro ele fala inclusive para abrir uma polêmica com as questões do nosso tempo que é isso que explicaria a própria bissexualidade do brasileiro que é a expressão de uma certa indefinição de Portugal Portugal sempre expõe várias coisas e isso também se expressaria também como cultura no Brasil que é de onde ele vai depois produzir o conceito de equilíbrio de antagonismo equilíbrio de antagonismo que é central para a obra Casa Grande Senzala o Brasil não que é o contrário do que a gente vê hoje então se a gente fala de polarização o Gilberto fala de um traço brasileiro de equilibrar os antagonismos e não de radicalizá-los e hoje a gente está vendo exatamente o contrário exato é um equilíbrio instável que não elimina a violência que não elimina a tensão é bom que as pessoas saibam disso na época do império o professor teve uma disputa entre o Barão de Mauá que era um grande era um grande tinha uma visão muito empreendedora do Brasil ele defendia a ligação do Brasil de ferrovias o Barão de Mauá mas ele perde a disputa a casa de braços com o patriarca lá o Zé Bonifácio que termina convencendo o imperador de que e as ideias do Mauá há quem diga que se o Mauá tivesse ganho nessa disputa de preferência com o imperador e não o patriarca da independência o Brasil teria tomado um outro caminho que não o caminho do patrimonialismo o senhor concorda com isso essa questão do patrimonialismo também vem disso dessa dessa mistura do público com o privado brasileiro que a república consagra a república termina consagrando então esse é o grande dilema de parte considerável do pensamento social brasileiro o patrimonialismo como um traço cultural quase que genético está na obra do Gilberto na obra do Sérgio Buarque do Raimundo Faoro com os donos do poder com Floresta Fernandes que é um intérprete marxista da dificuldade do Brasil ter uma revolução burguesa nem uma revolução proletária uma revolução burguesa e tudo isso teria origem nessas relações do público privado que vão dar no patrimonialismo que dificultariam essa entrada de vez do Brasil na ordem moderna e que parece essa disputa se expressa em vários momentos da história brasileira como exatamente essa disputa entre o Maior e o Bonifácio mas a gente não pode esquecer que ela se dá no momento do império então o imperador que tem uma concepção que não é uma concepção ainda se a gente quiser republicana e moderna como depois você teria com a proclamação propriamente dita da república que surge inclusive nos primeiros anos ainda regida por essa lógica privada se a gente quiser o estado brasileiro mesmo com um ideal de modernidade só começa com o Vargas que também vai produzir um certo protagonismo às ideias do Gilberto se a gente quiser a brasilidade ela começa a ser pensada enquanto ação do estado brasileiro com o Vargas a partir do Gilberto Freire o Vargas que foi ditador do Brasil é uma coisa interessante o Vargas que é uma figura importante da história política brasileira mas ele foi a concepção de política dele era absolutamente ditatorial mas ela seduz o Gilberto e talvez também o regime militar pela ideia de preservação da tradição e da definição do que é originalmente brasileiro e autenticamente brasileiro o Gilberto está preocupado com isso definiu o que é o Brasil e resguardar é tanto que quando ele vai ele volta para Recife e lá tem o governo do Estácio e Coimbra que modifica que modifica completamente a paisagem de Recife ele se assusta com aquilo com a modernidade e como é que ficaria a tradição resguardada no imperativo de não preservar aquilo que é a tradição então os regimes ditatoriais ou autoritários eles são embasados em certa ideia de tradição e aí eles seduzem ideologicamente é alguns intelectuais movidos por essa ideia de tradição interessante se a gente pensar em uma figura ex-drúxula mas que tentou colocar também o seu nome na tradição do pensamento brasileiro definiu que era o Brasil que é uma figura como Olavo de Carvalho se a gente quiser ele também está movido por essa ideia de uma certa tradição a ser preservada o Olavo não falava por exemplo o Olavo era um católico ele não era um neopentecostal por exemplo e também tentou escrever o seu nome no pensamento social brasileiro goste do seu nome dele mas é um conjunto de ideias que ressoou em diversas políticas públicas como foi no governo Bolsonaro em alguns governos estaduais e escreve o seu nome ali faz uma geração se a gente lembrar dos protestos contra a Dilma tinha lá Olavo tem razão talvez nenhum intelectual tenha conseguido ainda isso tem uma faixa numa passeata com o seu nome intelectual público exato professores eu queria agradecer mas engraçado eu estava aqui isso dá outro programa professor porque nós estamos aqui na beira de um enclave militar aqui que a Venezuela agora é cismou de tomar a guiana com base numa maluquice de 1800 não sei quando uma disputa aí me lembra muito que esses líderes mais déspotas eles sempre arranjam uma guerra geralmente quando eles estão por baixo quer dizer o Hitler inventou o Sudeto depois inventou a Polônia e jogou o mundo numa conflagração mundial o Putin inventa a Ucrânia etc 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 a ditadura da Argentina inventou a Malvina para fazer uma guerra para tomar a Malvina um ponte nacionalista também para tentar se reerguer deu no que deu e o Maduro parece que está usando no mesmo caminho querendo tirar a guiana e provocando o presidente brasileiro inclusive já mandou blindado falar disse que pelo Brasil ele não entra e não é para entrar porque ele tem que entrar em território brasileiro para invadir a guiana olha mas isso tem cabimento o negócio e os americanos que tem na guiana uma reserva de petróleo que eles usam já está também mandando porta-aviões enfim quer dizer a gente vive nessas repetições professor eu sei que é outro programa que daria para a gente fazer eu queria só ouvir rapidamente o senhor sobre essa é uma maluquice sem sentido na época de hoje eu sei de querer e o que é interessante que você deseja invadir um território estrangeiro e você faz uma consulta aos seus cidadãos perguntando se eles os autorizam a invadir um outro país então será que os meus conterrâneos me dão autoridade para invadir uma outra terra e uma consulta vírgula bastante questionada porque mais da metade das pessoas não participaram uma consulta feita sobre a égide do autoritarismo como acontece na Venezuela sem a oposição poder falar e mesmo assim registre-se com a baixa presença das pessoas é certo que será refeito para ver se tem legitimidade numérica então o que dá amostras de que de fato na Venezuela você não tem um regime democrático mesmo para algumas pessoas inclusive intelectuais costumem sustentar isso exatamente professor André então a obra do Gilberto Freire apesar de todos os pesares ela continua sendo indispensável sim continua sendo indispensável sobre todos os pontos de vista metodológico ponto de vista da interpretação do país da construção da modernidade que é uma modernidade que se constrói com base na tradição e eu acho que ele tem que ser lido o Gilberto Freire para compreender melhor e para tentar fazer um país melhor não é professora? exatamente porque eu acho que essa é a nossa tarefa exato para tentar conhecer o nosso país com profundidade enfim e para tentar exatamente superar que tem aquela visão da professora que o que Portugal mandou para cá os desvalidos os criminosos não sei o que e aí a gente dizia mas a Austrália era uma ilha prisão dos ingleses e depois deu certo enfim porque a gente o nosso o Nelson Rodrigues é que dizia o nosso complexo de vira lá que cospe nas cisas avessas que cospe na própria imagem exatamente e o Gilberto vai dizer olha o Brasil é o caso de sucesso de uma nova civilização dos trocos nem os Estados Unidos são a nova civilização porque para ele era uma nova Inglaterra até como se dizia na época e o Brasil não o Brasil é a grande na verdade ele vai dizer que a grande contribuição do novo mundo para o mundo era a civilização brasileira então acho que a gente precisa resgatar o que seria essa civilização e que contribuição de fato ela daria para o mundo como o Gilberto pensou e eu fico até pensando na inspiração que o Gilberto Freire conseguiu fazer no movimento tropicalista naquele momento que se pensava o Brasil com maior otimismo e se tentava compreender qual era a distinção a especificidade do Brasil muitos deles leram o Gilberto Freire aqueles intérpretes dos anos 30 e sobretudo o Gilberto Freire Lolinda os textos sobre o Recife eu achei interessante o que o senhor falou aí porque uma vez eu ouvi isso fala muito dos ingleses como grandes colonizadores aí cita-se o exemplo dos Estados Unidos da Austrália da Nova Zelândia etc os franceses fracassaram onde a França colonizou é só ver o que se transformou e Portugal tem o Brasil que é uma grande referência Portugal tem o Brasil a grande nação dos trópicos o Gilberto Freire escreveu três livros sobre a contribuição desses estrangeiros na civilização brasileira nós e a Europa Germânica o mundo que o não o nós e a Europa Germânica os franceses no Brasil inclusive aqui ingleses no Brasil e o engenheiro francês no Brasil que é sobre o são livros do Gilberto são livros do Gilberto que é muito interessante que ele vai exatamente falar do que que representou naquele momento essa é a imigração que era uma imigração que muito ligada assim aos trabalhos manuais não é que eram pessoas também sem nenhum reconhecimento na sociedade colonial que nem eram escravizados nem eram senhores era uma espécie de uma classe média e impactaram Santa Catarina tem aquela região é toda impactada pelos alemães e a importância dos engenheiros que vieram no século XIX para o Nordeste que é o caso que construíram boa parte da Belépoc lá no Recife e eu chamaria atenção aqui no Ceará para o pai do Raimundo Sela do pintor que foi um engenheiro também espanhol que veio para trabalhar na estrada de ferro do interior de Sobral então assim Gilberto abre assim um leque enorme de possibilidades de investigação de pesquisa sobre a formação social brasileira para além do caso é grande eu sugiro então a leitura da obra maravilha então fica a dica dos livros que a professora citou do Gilberto Freire que é um pensador fundamental para que se entenda o Brasil professora Andréa Borges Leão muito obrigado por ter vindo professora professor Emanuel já é um grande colaborador sempre aqui trazendo bons debates boas luzes o programa questão de ordem fica por aqui hoje 90 anos casa grande senzala obra indispensável Gilberto Freire o programa fica por aqui amanhã a gente volta até lá e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti